Ainda sobre a cheia no Rio Grande do Sul, o estado que é o maior produtor de arroz do país. E com boa parte do estado de baixo d'água, os comerciantes estão limitando as vendas de arroz. O medo de ver as prateleiras vazias fez essa rede de supermercados de Belo Horizonte limitar a compra de arroz a cinco pacotes por cliente. Um temor desnecessário, segundo os próprios produtores do grão. A Federação Nacional dos Produtores de Arroz afirmou que o abastecimento no país está garantido. O Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção nacional de arroz. 84% da safra deste ano já foi colhida, quase 6 milhões e meio de toneladas. As chuvas não atingiram toda essa região do arroz. E esse efeito, vamos poder avaliar no campo, mas ele será muito pequeno. Na pior das hipóteses, o Rio Grande do Sul vai produzir tanto arroz quanto o ano passado. Eles aumentaram muito a área. Em outros estados, já teve quem limitou a compra e subiu o preço, como nesses mercados do Ceará e Espírito Santo. O governo federal anunciou que vai importar arroz de outros países. Quem produz se preocupa com o futuro. Se isso derrubar os preços, vai desestimular a produção de arroz. Os produtores vão se voltar para outras culturas mais rentáveis, como a soja, como o milho, como já aconteceu no passado. E nós vamos, aí sim, criar um problema crônico de abastecimento de arroz. O governo falou nessa possibilidade. Os produtores já ficam preocupados. Aqueles que escaparam da cheia, principalmente porque tem o produto, e não querem ter que concorrer com o que vem de fora, que geralmente vem mais barato. Então, isso explica essa mobilização que você vê. Vamos lá. E aí